Até o dia, até talvez, até quem sabe Até você, sem fantasia, sem mais saudade Agora a gente, não bebeza, nem mais se entende Nem mais pretende, seguir fingindo, seguir seguindo Agora eu vou, agora eu vou Por onde for, sem mais você Sem me querer, sem mesmo ser Sem me entender Vou me beber, vou me perder Vela cidade Até o dia Até talvez Até quem sabe Até o dia Até talvez Até quem sabe Até quem sabe Até quem sabe Até quem sabe E aí